Essas cenas marcaram o noticiário policial em 2020 em Goiás. Movidos pelo ódio e pela sede de vingança, esses homens poderosos, donos de verdadeiras fortunas e de famílias tradicionais, foram parar atrás das grades, acusados de encomendar o assassinato de desafetos. É o caso de Cacildo Amaral, um dos homens mais ricos de São Miguel do Araguaia, que teria pago R$ 150 mil pelo assassinato do ex-genro Agno Raineri, de 42 anos. Agno foi executado por um suposto pistoleiro no dia 30 de setembro, quando chegava no trabalho dele uma loja de produtos agropecuários. Já o agropecuarista Ney Castelli, de 58 anos, dono de uma verdadeira fortuna em terras nos estados de Goiás e na Bahia, teria armado o assassinato dos advogados Marcos Aprijo Chaves e Franque Alessandro Carvalhais de Assis. Os advogados foram mortos no escritório deles em Goiânia, no dia 28 de outubro. Ney teria se comprometido a pagar R$ 100 mil aos pistoleiros, caso os criminosos não fossem presos, e R$ 500 mil se eles fossem pegos pela polícia, como de fato foram. Lilian de Oliveira, de 40 anos, foi mais uma vítima do crime de pistolagem em Goiás. Ela foi assassinada em fevereiro desse ano, logo depois de desembarcar no aeroporto de Goiânia, chegando da Colômbia. O corpo dela foi queimado na caldeira desse laticínio, que pertence ao empresário Juscelino Pinto Fonseca, ex-amante de Lilian e apontado pela polícia como mandante do crime. A morte de Lilian teria custado R$ 20 mil. Modalidade criminosa que ganhou destaque no Brasil nos anos 80, o crime de pistolagem vem se modernizando. Ex-diretor da Polícia Civil e ex-secretário da Segurança Pública e de Justiça de Goiás, o delegado aposentado Edemundo Dias lembra que, apesar desse tipo de crime ter se modernizado, as motivações são praticamente as mesmas dos anos 80. A gente, na Academia da Polícia Civil, dizia que crime de pistolagem ou crime de encomenda sempre tinham quatro barras por trás. Barra de ouro, interesse financeiro. Barra de córrego, disputa agrária. Barra de saia, problemas de relacionamento, problemas emocionais ou envolvimentos passionais. E, mais um pouco à frente, surge a barra de pó, que é o problema das drogas. Em praticamente todos os casos, os pistoleiros não conheciam as vítimas, o que dificulta a investigação da polícia. Quem contrata esse tipo de criminoso acredita que vai sair impune. Quanto se tem um mandante num crime de homicídio, Luares, é porque o mandante acredita que se ele não estiver na cena, ele vai garantir a impunidade e a segurança dele, né? Então, assim, eles buscam um terceiro para a prática do crime, para evitar de serem descobertos. Mas a Polícia Civil, hoje, ela tem métodos muito cansados de investigação e acaba chegando ao mandante, que seria o nosso principal alvo. A morte do agropecuarista Agno Raineri, segundo a delegada Jocelane Brás, foi planejada durante um mês pelo ex-sogro dele, o empresário Cacildo Amaral, de 70 anos. Cacildo nega participação no crime e, logo após a morte de Agno, chegou a postar mensagem numa rede social, oferecendo recompensa de 10 mil reais para quem identificasse o assassino. Mas, segundo a investigação da Polícia Civil e a denúncia do Ministério Público, o empresário foi quem contratou o advogado Guério Francisco Marques para planejar a morte de Agno Raineri. Agno foi casado com a filha de Cacildo por 20 anos, com quem teve dois filhos. Agno e Cíntia Amaral se separaram no mês de abril e vinham enfrentando muitos desentendimentos por causa do divórcio. Cíntia é sócia do pai e Agno queria parte da participação dela numa loja de produtos agropecuários. Revoltado com o ex-Gerro, Cacildo Amaral teria oferecido 150 mil reais ao advogado Guério Francisco para que ele tramasse a morte de Agno. O sogro teria intermediado através do advogado mesmo da família para ver se conseguiam dar um jeito no Agno, um jeito, um serviço que eles falam dessa forma para falar assim, matarem o Agno, né? Então, assim, esse advogado tinha um amigo pessoal lá na cidade mesmo de São Miguel da Araguaia, até ex-agente penitenciário, que, por sua vez, contratou outro ex-agente penitenciário de fora da cidade, até mesmo para atrapalhar, né? Não tinha ninguém da cidade de São Miguel da Araguaia na cena do crime. E esse de Goiânia teria contratado a pessoa que daria suporte, ia fazer o monitoramento da vítima e até o executor. Então, assim, quem esteve na cena mesmo do dia são o pessoal de Goiânia, já até para dificultar o reconhecimento. Além de Cacildo Amaral, outras cinco pessoas foram denunciadas como envolvidas na morte de Agno Raineri. Contratado por Cacildo, o advogado Guério Francisco teria recrutado os demais envolvidos do crime. O advogado teria participado ativamente do planejamento da morte de Agno. Guério teria convencido Leonardo de Freitas Pereira a contratar os executores do crime. Leonardo, segundo a denúncia, teria contado com o apoio de José Maria de Bastos, que providenciou a arma e a moto. Fabiano Alves Cardoso teria dado suporte para que Manuel Mendes de Oliveira atirasse em Agno. Estabelecer a participação de cada uma das seis pessoas no crime virou um desafio para a polícia civil. A gente conta com a relação da vítima com a família, com a sociedade e em cima disso a gente busca os principais focos, que no caso em questão foi a separação da nossa vítima, onde teve interferência até de um servidor nosso e depois a relação da divisão de bens. Então tinha essas linhas para a gente seguir. Então não é fácil, porque não é fácil, mesmo você tendo comentários de que pudessem ser eles, não é fácil você materializar isso daí. Então eles contam como foi uma escalada de várias pessoas envolvidas, eles contam que isso vai atrapalhar a chegar na autoria certa. Um outro crime de pistolagem que desafiou a polícia goiana em 2020 foi a morte dos advogados Marcos Aprígio Chaves e Franque Alessandro Carvalhais de Assis. Os advogados foram mortos a tiros dentro do escritório deles em Goiânia, na tarde do dia 28 de outubro. De acordo com o delegado Raniel Almeida, da Delegacia de Homicídios de Goiânia, a investigação da morte dos advogados foi complexa e até desvendar o crime, os policiais tiveram que seguir muitas pistas. Para a polícia, Marcos Aprígio e Franque Alessandro foram mortos porque ganharam uma ação na justiça estimada em quase 50 milhões de reais contra o agropecuarista Ney Castelli, que teria encomendado a morte dos advogados. Ney, segundo a investigação, já vinha nutrindo ódio pelo advogado Marcos Aprígio desde os anos 90, quando o advogado conseguiu decisões judiciais obrigando Ney Castelli a desocupar terras próximas à divisa de Goiás com a Bahia. É um processo de muitos e muitos anos. Eu não sei com exatidão em que ano ele começou, mas acho que foi antes dos anos 2000. Eram dois processos, inicialmente. A família Castelli pedia manutenção na posse e as pessoas representadas pelo Marcos Aprígio pediam o contrário, pediam a reintegração na posse. Em 2007, o Marcos já atuava no caso e teve a liminar, a primeira liminar favorável aos seus clientes. Então, já nesse ano, os familiares desses castellos foram retirados da terra. Mas esse processo continuou se arrastando por anos e anos. Durante esses anos, outras pessoas que passaram pela terra foram ameaçadas por esses integrantes, pelo menos duas. Inclusive, uma dessas pessoas chegou a fazer um boletim de ocorrência na época lá na Bahia, que foi onde ocorreu a ameaça. Isso no ano de 2010 ou 2012. E uma outra pessoa que também passou por essa terra também teria sido vítima desses integrantes dessa família, que em duas ocasiões teriam tentado contratar pistoleiros para matar essa outra pessoa. Essa pessoa de quem eu falo, que eu não vou identificar, ela prestou depoimento, ela testemunhou nesses autos e deu todos os detalhes com relação a essa dinâmica envolvendo essa fazenda, toda a problemática dessa fazenda, até desaguar na morte dos advogados. A investigação sobre a morte dos advogados virou um quebra-cabeças montado pela polícia. O agropecuarista Ney Castelli teria contado com o apoio de Cosme Lompa Tavares para planejar a morte dos advogados. Cosme, que é do Tocantins e era amigo de Ney, teria contratado Pedro Henrique Martins e Jaberson Gomes, que vieram do Tocantins e marcaram horário no escritório, onde mataram os advogados na tarde do dia 28 de outubro. Pedro Henrique foi preso em Porto Nacional e trazido para Goiânia. O comparsa dele, Jaberson Gomes, morreu em troca de tiros com policiais militares no Tocantins. Além de Ney Castelli, Cosme Lompa e Pedro Henrique também foram indiciados pela polícia Élica Ribeiro Gomes, namorada de Pedro Henrique, que o teria ajudado após o crime. Segundo o delegado Raniel Almeida, apesar de jovem, Pedro Henrique sobrevivia do crime de pistolagem. Formalmente, ele tem algumas passagens criminais graves, né? Ele estava preso até recentemente, antes dele cometer esses homicídios, ele estava cumprindo pena, se eu não me engano, por roubo lá em Porto Nacional. E aí, por conta da situação do Covid, aquele início da primeira onda que os juízes estavam acabando soltando algumas pessoas na tentativa de não se alastrar isso dentro das cadeias, ele ganhou esse benefício de responder em liberdade. Mas ele já respondia por tentativa de homicídio, por homicídio, por sequestro. Inclusive, uma das fotos que circulou nas mídias aí, durante esse período que a gente estava investigando, é uma foto dele no banner da DEIC aqui de Goiás, porque ele foi preso pela DEIC por conta de um sequestro também. Não foi um sequestro praticado aqui, mas ele acabou sendo preso em Goiás. Então, ele tem muitas passagens comprovadas, sim. E, além disso, várias e várias pessoas que vieram até os altos, se ele próprio, todas essas pessoas foram convergentes no sentido de que ele é uma pessoa extremamente perigosa e que possui diversos outros crimes que, infelizmente, não foram descobertos, como vários homicídios, principalmente lá na cidade de Porto Nacional, que é onde ele residia. Crimes de pistolagem envolvendo relacionamentos conjugais também chamam a atenção da polícia. Lilian de Oliveira teria sido morta a mando do ex-amante, Juscelino Pinto Fonseca, que não aceitava o fim do romance. Juscelino, que era casado, teve uma filha com Lilian e não aceitava o fato dela estar namorando outro homem. Movido pelo ódio, Juscelino teria procurado o amigo Ronaldo Rodrigues Ferreira e pediu que ele matasse Lilian. Em troca, Juscelino perdoaria uma dívida de 20 mil reais que Ronaldo tinha com ele. Ronaldo confessou ter matado Lilian com golpes na cabeça e queimado o corpo dela na caldeira do laticínio de propriedade de Juscelino. Juscelino teria ajudado Ronaldo a queimar o corpo de Lilian. Lilian tinha desaparecido no dia 13 de fevereiro, quando desembarcou no aeroporto de Goiânia após voltar da Colômbia. Uma câmera de segurança flagrou Lilian entrando no carro, segundo a polícia, na companhia de Ronaldo. Ela teria sido morta dentro do carro entre Goiânia e Bela Vista de Goiás. O ódio era tanto que Juscelino teria ido à Colômbia para matar Lilian, mas não conseguiu cometer o crime. Também movido pelo ódio, o advogado Eduardo de Oliveira Francisco contratou um grupo de jovens para matar a mulher dele, a bancária Sibeli de Paula Silveira. Por esse crime, Eduardo foi condenado a quase 30 anos de prisão. Sibeli foi morta com um tiro na cabeça, enquanto andava de bicicleta com o marido. Eduardo chegou a contar que Sibeli tinha sido assassinada por assaltantes, mas depois a polícia descobriu que ele era o mandante do crime. Eduardo organizou um passeio ciclístico com a mulher e um casal de amigos para que o assassinato fosse praticado na BR-060. Os crimes de pistolagem em Goiás atingem todas as classes sociais. Em Aruanã, na região do Vale do Araguaia, a rivalidade entre advogados teria sido motivo de um assassinato. De acordo com a denúncia do Ministério Público, os advogados Adelúcio Lima Melo e Wandenberg Álvares Farias Silva teriam contratado Rafael Alves da Silva para matar o também advogado Hans Brasiel da Silva Chaves. O advogado Adelúcio estaria incomodado com a chegada do colega Hans Chaves na cidade. A rivalidade teria aumentado depois que Hans foi contratado por um ex-cliente de Adelúcio e ganhou a causa na justiça. Rafael teria recebido R$ 7 mil para matar Hans. Praticamente todos os crimes de pistolagem ou crimes por encomenda têm em comum o desejo de vingança. O que muda de um caso para o outro é a motivação, que vai desde desentendimentos por causa de processos judiciais, como aconteceu com os advogados Marcos e Frank. Eles ganharam uma ação contra um fazendeiro e esse fazendeiro, segundo a polícia, teria contratado a morte deles. Passa por questões de relacionamentos extraconjugais, como ocorreu com a Lilia, ela que foi assassinada e teve o corpo queimado na caldeira de um laticínio, a mando do ex-companheiro dela. O ex-companheiro foi quem teria encomendado a morte da Lilia. Passa ainda por questões relacionadas à divisão de patrimônio, como ocorreu com o Agno Raineri, de São Miguel do Araguaia. Segundo a polícia, ele foi morto a mando do ex-sogro, que não aceitava a divisão do patrimônio entre ele e a ex-mulher. Mas o que tem chamado a atenção da polícia é a grande quantidade de crimes encomendados pelo tráfico de drogas. É a chamada pistolagem dos tempos modernos, em que usuários de drogas e pequenos traficantes são obrigados ou convencidos a matarem em nome de facções criminosas. Existe uma pistolagem moderna, né? Que são esses traficantes que, por disputa de ponto de drogas, eles obedecem à ordem dos líderes das facções, que geralmente estão presos dentro das cadeias, e seja por conta de um usuário de droga que não pagou a compra de um entorpecente, ou seja por conta de outras facções tentando invadir as suas áreas, eles acabam mandando que esses menores traficantes, né? Na linguagem ar policial, nós são chamados bebês, eles vão lá e ceifam a vida desses rivais. Presidente das Comissões de Segurança Pública e Política Criminal, além da Comissão de Apuração de Crimes contra Advogados da OAB Goiás, Edemundo Dias lembra que boa parte dos crimes de pistolagem envolvendo o tráfico de drogas é ordenada de dentro das cadeias. Essa sofisticação e o incremento das facções criminosas, com uma ascensão muito grande dentro do sistema prisional, é que veio dar ou potencializar esses crimes de pistolagem, que hoje são muito mais, uma quantidade maior e muito mais ousados do que antigamente. O ex-policial federal, Silvio José Dourado, de 53 anos, teria sido executado a mando de um traficante. Ele foi morto dentro do carro numa avenida movimentada de Goiânia. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Segundo a Polícia Civil, a morte do ex-policial teria sido encomendada por João Soares Rocha, considerado chefe de um grupo de traficantes internacionais. João Soares teria contratado Ilsemar Sena Ferreira para planejar o crime. Preso no Tocantins, Ivan de Souza Marques confessou ter sido contratado por 20 mil reais para matar o ex-policial. Silvio foi executado porque estaria namorando a ex-companheira de João Rocha. Tão difícil quanto investigar esses crimes é evitá-los, já que as mortes são motivadas por desentendimentos ou questões pessoais que muitas vezes nem a família tem conhecimento. A nossa sociedade está muito fria, né? A gente perdeu vários valores de humanidade mesmo, porque se você for ver essa situação do nosso caso em específico, a vítima convivia diretamente há mais de 23 anos com o mandante. Então, assim, é um dinheiro sobrepôs ao amor de família, porque a vítima é pai de dois netos do mandante. Crimes passionais ou crimes por poder e dinheiro, eu acredito que têm aumentado muito nos últimos tempos, justamente em função do avanço e da sofisticação do crime organizado e da soma incrível de movimento financeiro dessas organizações criminosas. Obrigado. Obrigado.